Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotis aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire e hoje, cara, uma novidade um tanto quanto muito bacana, né? Pelo menos é o que tá mais ou menos confirmado, né? Você já viu no título, é a respeito da série Roudin 6, né? Roudin 6. O teu último nome em inglês, mano, não sei pronunciar também, vou me arriscar, né? E a série, mano, tá fazendo um grande sucesso na Netflix, se você não conhece ainda, mano, eu te garanto, é só você digitar no Google aí que você vai ver milhares de páginas, vídeos, comentários, reviews e tudo mais dessa série aí, que é uma série que tá bombando na Netflix e deve ter em algum outro site por aí que deve ter passando ela aí, se você ainda não tiver assistido. A série consiste nada mais e nada menos do que pegou um monte de gente que tá super endividada, endividada, né? Devendo pra muita gente, colocou num local Life Law a gente vai fazer jogos com vocês aí e vocês vão se matar aí e quem ganhar, quem ficar por último, é o que vai levar a bolada toda, que vai levar o dinheiro todo, né? Esse é o resumo básico assim da série. E tá, mas o que isso tem a ver com o Free Fire, mano? É porque a Garena soltou através das suas redes sociais uma imagem, se liga só, essa imagem, mano, ela é muito parecida com a imagem do Roudin 6, né? E na imagem também tem escrito aí uma palavra, uma frase, que traduzindo no literal é tipo assim, você consegue sobreviver em breve. É isso que tá escrito nessa frase aí, nessa imagem, cara. Então o que nos leva a crer que trará algum modo, algum tipo de parceria, não sei, porque até porque as roupas deles, né, tá bem parecida, a cena tá bem parecida com aquela cena famosa que ficou da série Roud 6, né, mano? Tanto que em várias imagens, se você pesquisar aí no Google, você vai ver bem parecido. E aí fica a pergunta que eu quero saber de vocês, aqui dos inscritos do canal. Será que realmente vem essa parceria, mano? Comenta aqui embaixo. Mas voltando ainda a respeito da imagem, a gente vê ali vários personagens do Free Fire ali dentro, correndo, e todos eles estão vestidos com aquela roupinha de prisioneiro, né, mano? Na série, eles vestem um tipo de uniforme de estudante com numeração. E nessa imagem, tá aí eles com a roupinha de prisioneiro, né? E pra simbolizar a boneca, né, que lá na série Roud 6 tem uma boneca, pelo menos nessa primeira, nessa primeira, porque lá são, é, Roud 6, porque são seis, seis tarefas que eles têm que fazer, né? E essa da boneca é a primeira, que é a batatinha frita 1, 2, 3, né? Que a boneca começa a cantar e todo mundo, é um spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe dessa parte. A bonequinha começa a cantar ali, né, e aí a pessoa sai correndo, e ela é de costas, quando ela vira, quem se mexer, morre, né? E nessa imagem do Free Fire, o que que aparece ali, mano? Aparece o quê? Esse coelho, né, virado, com focos nos olhos, e ele vira pra trás, praticamente virando pra trás, enquanto tem os prisioneiros correndo, mano. Muito parecido com o da série. E essa frase ainda, né, você consegue sobreviver? E aí, cara? E eu te deixo aqui a pergunta. Será que vai chegar mesmo esse modo no Free Fire, mano? Agora, tem um outro porém também, além dessa imagem, tem esse outro porém ali, que no topo da imagem, tá ali, né, Free Fire Max. Seria o quê? Só no Free Fire Max? Ou será que ele, será que, tipo, é uma sala que a gente pode criar, tipo, naquele modo de criação, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com o meu Free Fire aberto aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, aqui, ó, se você entrar aqui, eu tô já no Free Fire Max. Na oficina de criação, aqui a gente pode entrar aqui, oficina de criação, e você pode criar um mapa, certo? E nesse mapa aqui, será que dá, mano, de você fazer mais ou menos parecido? Será que vai ser um mapa que a Garena vai lançar ali? Deixa eu limpar primeiro aqui esse mapa aqui. Primeiro tem que entrar aqui, né? Deixa eu pôr aqui o modo de criação. Deixa eu limpar aqui tudo. Será que aqui, nesse mapa aqui, a Garena vai criar, mano, um modo aqui dentro, um mapa parecido com aquele, cara? Cara, se ela criar isso, vai ser muito da hora, né? Porque as ferramentas aqui pra dentro tem, mano. Então a gente tem como colocar aqui as ferramentas, sim, pra fazer mais ou menos daquilo. Deixa eu só mudar aqui, ó. Deixa eu afastar aqui o tamanho. Ó, porque aquele mapa, basicamente, é o quê? É uma boneca grande ali na frente, como se fosse, vamos supor, deixa eu pegar aqui alguma estrutura aqui, vamos supor, como se fosse isso aqui, ó. Tá, vamos colocar aquilo ali, ó. Basicamente, seria isso aqui, tá? E, deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu tentar movimentar aqui. Deixa eu tirar aqui agora. Acho que é porque eu já tô no máximo aqui do mapa, tá? Tipo assim, ó. É, acho que aqui é o máximo. Mas seria basicamente isso aqui, ó. Vamos pôr aqui já em modo de primeira pessoa. Ó, seria isso aqui, ó. Tipo, a boneca ficaria ali naquele começo ali, né? Ali no meio. E você vinha daqui, ó. E a galera vem daqui. Mano, há uma possibilidade de criar um mapa desse jeito. Ficaria muito da hora, né? E aqui, ó. A galera correr toda pra lá. Aí, batatinha, frito, um, dois, três. Parou. Mexeu. Morreu, né? E você vai correndo. Parou. Correndo. Parou. E aqui, nesse meio aqui, ó. Nessa parada aqui. Seria onde ficaria aqui embaixo. Ficaria aqui o... O matador. A boneca, né, mano? Ficaria aqui o coelho. O vestido de coelho aqui. Pra atirar lá, entendeu? Que aí se mexer. Eles colocarem uns caixotes aqui. Tipo assim. Vamos pegar aqui umas construções, né? Uns objetos. Vamos pôr aqui um caixote desse aqui, ó. Deixa eu chegar mais pra cá. Aqui, tipo, um caixote aqui. Vamos chegar mais pra cá aqui. Ah, nem o ladrão é muito ruim, mano. Fazer essa parada aqui. Opa. Opa. Aí, ó. Tipo assim, ó. Ah, e aqui, ó. O play fica aqui, ó. Com a arma aqui, ó. Esperando lá, ó. E a galera vem correndo de lá pra cá, mano. É um... É um modo, né, mano? É um jeito de fazer, ó. Ficaria bem da hora, mano. Aqui, todo mundo correndo pra lá. E o batatinha acontecendo ali, mano. Porque no Free Fire Max dá de criar essas salas, né? No Free Fire normal não dá de criar. Mas dá pra você jogar. Mas, cara, comenta aí. O que você acha, mano? Vai chegar mesmo esse modo aqui para o Free Fire ou não? Tá? Comenta aqui embaixo nos comentários que a gente trocar uma ideia, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, galera. Só pra trazer essa novidade pra vocês. Que eu acredito que vai chegar esse modo parecido. Se não for igual, vai ser bem parecido, beleza? Então deixa seu like aí. Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó... Fui! Batatinha frita, um, dois, três. Mas isso não é brincadeira de perna? E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...